Posso acender vela pra Exu e Pombagira no quarto? Sim, gente, pode! Muito se fala, dentro dos dogmas religiosos, que não pode acender vela pra Exu e Pombagira, seja no quarto, seja na sala, ou qualquer lugar dentro de casa. Isso não procede. E isso quem colocou foi uma regra dogmática. Exu e Pombagira são guardiões, protetores, ancestrais coesanguíneos, que têm a missão de nos proteger, tanto em mundo físico, quanto em mundo espiritual, e despertar a força que temos. Se eles nos guardam, nos protegem, por que eles iriam atrair qualquer tipo de energia negativa? Isso vem de dogmas, de religião, que coloca Exu como guardião da porteira. Gente, para! Exu, ele vai estar onde você estiver. Exu, se for pra você cultuar ele do lado de fora, porque você tem medo de atrair o obsessor que essas religiões colocam, eu nem cultuaria, nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Se existe um risco ao culto, eu não sei de onde essas pessoas tiraram isso. Se Exu é guardião, é protetor, é pra estar, sim, dentro da tua casa. E pode acender dentro do quarto. A única coisa que eu sempre aconselho, gente, cuidado com toalha, cortina, colchão, cobertor, por causa da vela. Coloca num local seguro. Ai, se acontecer da vela tombar, deixa alguma coisa do lado, alguma proteção, firma bem no suporte de vela, é o único perigo. Às vezes bater o vento, né? E a cortina bater na vela ali e você não estiver olhando. Isso é o que você tem que se preocupar com a sua segurança. Aí tem gente que vai falar assim, mas já me falaram que não pode, porque é o lugar que a gente namora, né? Faz ali os hábitos sexuais. Qual é o problema? Sexo, por acaso, é errado? Gente, sexo faz parte da natureza humana. Como comer, ir ao banheiro, tomar água. Faz parte. Claro que você não vai lá no seu altar e pegar e acender a vela, entregar a padeira e logo em seguida vai namorar. Você vai fazendo um outro momento, tá? Mas você pode sim fazer o seu culto, não importa. Pode deixar a sua imagem se você tiver. Não precisa. Tem gente que pega ali e vira a imagem quando vai namorar. Para com isso, gente. O estilo tá preso na imagem. A imagem é um ponto de foco nosso. Exu e Pombagira não estão presos na imagem. É um ponto de representação nosso. Eles são guias espirituais livres. E eles não estão presos a isso. Então, Exu, ele vai estar com você onde quer que você esteja. Seja ali na tua casa, seja quando você vai viajar. Ah, e se você for numa balada, pede você, Exu, vai comigo e me proteja. Me dá sabedoria, me dá clareza aonde eu estiver. Então, eu estou no meu quarto, Exu vai estar com você. Eu estou na sua casa, Exu vai estar com você. Exu é seu guardião. É como se você tivesse uma ligação, assim, num fiozinho visível. Que bastou você pensar nele, ele sempre tá ali. E bastou você estar em alguma situação de perigo, ali ele está. Entendeu? E por que que tem que quebrar esse dogma do quarto? Porque tem muitas pessoas que têm familiares intolerantes. E não pode fazer na sala, não pode fazer em outro lugar. E sim, você pode fazer no seu quarto. Sem problema nenhum. Você pode ter o seu altar naquele seu momento, acender a tua vela, entregar o teu padê. É sempre legal deixar a vela queimar até o final, né? A vela palito. Existem umas velas menorzinhas, inclusive na nossa loja, a gente vende, gente. Loja Casa da Moça. Nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre, vai estar no link ali. Você pode usar aquelas menorzinhas. Ou, nesse caso da intolerância, acendi a vela. Fiquei ali, conversei com Exu um tempo, e o meu familiar é muito intolerante. Nesse caso, você pode apagar. O ideal é deixar queimar até o final. Mas, nesse caso de intolerância, ai, pode ser, eu posso apagar? Pode. Paga, sem problema nenhum. Conversa com o guardião, fala, olha, minha guardiã, meu guardião, tô apagando porque eu tenho familiares intolerantes, já fiz aqui o meu culto, e tá tudo certo. Chegue perto do teu Exu e da tua Pomba Gira com respeito, com amor. E ali no seu quarto, você pode acender a vela, colocar um frisante, um cigarro, pode colocar um padê, base a base. Você põe farinha, divide em três partes. Mel, coloca mel num pouco de farinha, coloca dendê num pouco de farinha, coloca pinga num pouco de farinha. Então, faz essa base, que você tá usando vários elementos. Você pode pôr frutas, mel, uma carne, uma pimenta, uma cebola. Vai muito daquilo que você estiver buscando. Ai, Patrícia, não tenho tudo isso, não tenho problema. Pode pôr uma maçã, pode pôr uma rosa, pode, não pôr nada. Colocar um copo de água, com a sua fé e sua confiança. O que eu quero que vocês entendam, que Exu, ele não tá atrás de oferenda. Sabe qual que é a maior oferenda que você pode dar pro seu Exu? Confiança. Reza. Eu sou a força do meu Exu e da minha pombadilha na terra. Ali no teu quarto, lá no Exu. Salve a força de Exu. Nesse momento, eu venho rezar aos senhores e eu peço a presença de vocês, me dá a direção na minha vida, nisso, nisso, nisso. Ali, você pode fazer tudo isso sem uma vela acesa. E você vai estar dando pra eles a sua maior oferenda, que é a fé e confiança. Mas, claro, é muito bom a gente fazer as nossas oferendas. Mas não como barganha, não como obrigação. É com sentimento de gratidão. É aquele seu amigo, aquele seu familiar espiritual, que eles são familiares, são coisas sanguíneas, que você fala, eu tô entregando, que eu amo tanto. Quando eu fazer entrega pro Moambo, pro João, acender uma vela não é por obrigação. Eu não tenho medo da minha Moambo. Eu tenho com ela respeito. Uma troca. Eu tenho prazer de ir lá e entregar alguma coisa pra ela. Porque eu falo assim, bonitona, como você me transformou. João, a mesma coisa, bonitão. como você me transformou. O João curou tantas minhas dores. Inclusive, eu faço muita cura, trabalho de cura emocional com o João Caveira, que é poderosíssimo. Porque o que o João curou em mim, no Israel, na nossa família, foi gigantesco. Quem tiver interesse em trabalho de cura emocional ou magia de empoderamento que eu faço com o Moambo pra te ajudar a curar as suas emoções, só clicar lá na parte que dá trabalhos espirituais, entrar em contato com a secretaria e falar cura emocional ou magia de empoderamento ou alguma outra coisa que sim, eu faço, porém, sempre te ensinando tudo o que você tem que fazer para seguir a sua vida espiritual sem depender da gente. É a gente entrar ali, ó, num trabalho pontual, mas você seguir ali os ensinamentos do clã, que é dentro da plataforma mundial do Hotmart, é você passar a ter da sua autonomia, responsabilidade espiritual com liberdade, porque liberdade não é bagunça, é autoresponsabilidade, mas é maravilhoso você se libertar no espiritual, porque quando você se liberta no espiritual, você se liberta nas outras áreas da vida. Então, acenda a vela do teu Exu e da tua Pombagira no teu quarto, na tua casa, sem medo, escreve aí nos comentários para a gente concretizar aqui, assinar para a vida, para Exu, para a Pombagira. Uma vela com um copo de água aos meus guardiões com fé faz milagre. Uma vela com um copo de água aos meus guardiões com fé faz milagre. Uma vela com um copo de água aos meus guardiões com fé faz milagres e faz mesmo. Gente, vocês não têm noção. Lara Exu, eu sou clã, eu sou livre.